Bom dia, muito bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa terça-feira, com muitas informações, você vai ficar muito bem atualizado aqui nesse Bom Dia Gigante. Então eu peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda esse vídeo a chegar a outros vascaínos. E siga a gente nas redes sociais, arroba a vascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá. E hoje o Vasco volta a treinar depois da segunda-feira de folga, já avisando o jogo de sábado, às 5 da tarde no Engenhão, contra o Fluminense pela nona rodada da Taça Guarabara. Jogo esse importante pro Vasco, até porque ainda não está classificado. O Vasco faltam 3 jogos e tem 19 pontos nesse momento, ocupando a segunda colocação, mas é virtualmente classificado para as semifinais da competição. Hoje, inclusive, o Vasco vai fazer um jogo treino contra o time Sub-20, agora pela manhã, no CT Moacir Barbosa. Mas antes, às 10 da manhã, vai ter coletiva de imprensa do volante Juninho e apresentação oficial do zagueiro quinteiro lá no CT Moacir Barbosa. E ontem, aqui no canal Atenção Vascaínos, na nossa tradicional live de segunda-feira, entrevistamos o técnico Zé Ricardo. Você que não viu, o card está passando aqui em cima, depois você vai lá assistir a entrevista completa. Mas aqui dentro desse Bom Dia Gigante, eu vou trazer dois trechos muito importantes. Primeiro, logo de cara, Zé Ricardo fala sobre essa questão das carências do elenco e, principalmente, a busca pelo Vasco de atacantes de velocidade. Confere a resposta dele. Nós estamos aí com algumas carências ainda, mas até de uma forma mais estratégica, quando a gente teve conversa com o presidente na semana, dez dias atrás, mais ou menos, numa concentração, ele falou que estava indo para os Estados Unidos para se reunir com uma possibilidade boa de fechar. A gente tenta que aquele atleta que vier realmente venha para contribuir, que seja uma condição quase que imediata. Então vamos ter um pouquinho de calma para a gente poder... Espero ainda que no Carioca a gente consiga pelo menos mais um atacante. Mas se a coisa não acontecer, certamente para o brasileiro a gente deve ter novidades. Eu aproveitei essa entrevista para fazer uma pergunta ao treinador sobre dois jogadores da base do Vasco que, olha, não vêm ganhando muitas oportunidades. O lateral esquerdo, o Riquelme e também o volante Andrei Santos, que acabou de subir do time sub-17 para o time sub-20 e começa a ganhar espaço também nos profissionais. Sobre o Riquelme, cara, e o Andrei, o Riquelme é aquilo que a gente já vem falando, eu acho que ele teve uma participação até regular no jogo do Botafogo, com exceção de dois movimentos de saída de bola ali, ele fez até o que a gente vinha pedindo para ele, mas ontem eu acho que a questão física poderia prejudicá-lo, entendeu? O Edmar é um jogador mais físico e consegue também ser muito efetivo na bola parada. Sobre o Andrei, é um atleta que a gente pediu para que ele pudesse treinar com o profissional, porque realmente é um jogador talentosíssimo, talvez na posição dele, na categoria, na idade dele, em 2004, talvez seja o melhor do Brasil. Então a gente pediu, já que ele está em tratativas de renovação, a gente pediu para adiantar ele um treinamento com a gente, para que quando as coisas se solucionassem nas questões contratuais, ele já estivesse adaptado. Eu gosto de fazer isso, não trazer o atleta da base uma semana apenas para treinar e botá-lo para jogar. A gente detecta que o atleta tem condição, a gente traz ele bastante tempo antes, de preferência um, dois meses antes, para quando ele entrar, ele realmente se sinta adaptado já. Se, logicamente, se houver uma questão fora isso e precisar colocá-lo, ok, mas como o Vasco já tinha detectado esse potencial desse atleta e a gente avalizou que esse potencial poderia ser revertido já agora no Campeonato Carioca ou então no Série B, a gente preferiu trazê-lo um pouquinho antes. Nós temos outros jogadores lá, como o Julião, como o Rodrigo, como o Marlon Gomes, jogadores que podem dar também uma condição muito boa para o profissional daqui um pouco, mas ele eu acho que me parece um pouco mais solto para jogar, mais preparado e muito inteligente para estar no profissional. Então nós trouxemos ele agora com uma certa antecedência e torcemos para que resolva rapidamente essa questão contratual dele, que a renovação saia, para que a gente coloque ele em condição de jogar também. Então é, sem dúvida nenhuma, um ativo técnico muito, muito grande, que o Vasco tem certeza que ele tem muito a contribuir para o Vasco nos próximos anos. Não tem como não falar sobre o assunto SAF. Ontem o Vasco divulgou esse extenso comunicado sobre a parceria do Vasco com a 777 Partners nesse pré-contrato visando a compra por parte da empresa americana do futebol do Vasco já em 2022, mas precisa sim de aprovação no Conselho e depois numa Assembleia Geral extraordinária, junto com os sócios votando, aí sim, para poder aprovar a venda do futebol do Vasco. Confira o comunicado na íntegra aqui nesse Bom Dia Gigante. O Clube de Regatas Vasco da Gama e a 777 Partners anunciam que assinaram um memorando de entendimento para o investimento no futebol do Vasco da Gama. A proposta não vinculante da companhia de investimento norte-americana é a porte de R$ 700 milhões em troca de 70% de participação no Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol, Vasco SAF, a ser constituída, incluindo a dívida de R$ 700 milhões a ser assumida pela Vasco SAF, a valorizar a SAF em R$ 1,7 bilhão, tornando essa a maior transação da história do futebol brasileiro. A 777 Partners concordou em trazer ao Clube de Regatas Vasco da Gama um empréstimo ponte de R$ 70 milhões conversível em ações do Vasco SAF no fechamento da transação. Durante o período de 90 dias, a 777 Partners irá conduzir uma das diligências confirmatórias para que se possa finalizar o investimento, que ainda será sujeito à aprovação dos sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama na Assembleia Geral. A transação ajudará o Vasco a recuperar seu papel de protagonismo no futebol brasileiro e internacional. A 777 Partners atuará como um parceiro estratégico de longo prazo para viabilizar os planos ambiciosos e futuro sustentável do Vasco. O Vasco SAF será o principal investimento da 777 Partners na América do Sul, e o Vasco utilizará a rede de empresas da 777 para modernizar o clube com acesso a novas tecnologias de mídia, transmissão e utilização de dados para identificação de talentos. O Clube de Regatas Vasco da Gama irá transferir seus ativos de futebol e cederá o direito de uso do estágio de São Januário para a SAF, enquanto mantém a propriedade das suas sedes, Calabouço, Lagoa e Complexo de São Januário. A SAF criará condições de que o futebol do Vasco recupere sua alta performance esportiva para a sustentabilidade de longo prazo do Clube de Regatas Vasco da Gama e o clube poderá aumentar seus investimentos nos esportes olímpicos e paralímpicos. E já já vamos trazer aqui dentro desse Bom Dia Gigante ele, Flávio Dias, para explicar toda a mecânica de como foi essa parceria entre Vasco e 777 Partners. Antes, eu vou trazer aqui o jornalista Rodrigo Capello do Sistema Globo para falar um pouquinho sobre essa empresa mas antes ele explica também por que o valor do Vasco é muito maior do que a SAF de Botafogo e Cruzeiro. É mais dinheiro por um percentual menor e é uma questão de negociação. O Vasco tem mais torcedores do que o Botafogo. O Vasco tem uma torcida que tem um aspecto nacional. O Vasco claramente é o clube no futebol brasileiro porque está mais subvalorizado, subestimado porque não era para o Vasco estar na segunda divisão pelo segundo ano consecutivo e não era para estar nesse estado de quase falência há quase mais de 20 anos. Então, era muito claro que o Vasco era um ativo que tinha muito e tem muito para valorizar. Então, isso numa negociação desse tipo tem muita relação. Eu peço cuidado com as comparações de valores ao nosso espectador, torcedor, a todo mundo porque o Botafogo são 400 milhões por 90%. O Cruzeiro também, 400 milhões por 90%. O Vasco são 700 milhões por 70%. O que superficialmente faz parecer com que o acordo do Vasco seja melhor. Mas, na prática, no dia a dia, não dá para cravar isso agora. Porque depende de como é que esse novo dono vai administrar essa empresa. Ele tem know-how em administração de futebol? Ainda tem muito pouco. Apesar de já ter um clube na Itália, o Gênesis e uma participação no Sevilla e na Espanha. É um fundo de investimento em empresas que não tem muito conhecimento sobre gestão de futebol. Então, no frigir dos ovos, tem muitas outras coisas também muito importantes que vão definir se esse projeto vai ser melhor, pior, se vai se dar bem ou mal dentro de campo. Então, a comparação correta é essa, 400, 400, 700. Mas tem coisa mais importante do que ficar comparando esses valores e brigando nas redes sociais. Então, vamos falar de outros pontos do negócio. E uma questão muito importante, pelo menos na cabeça do torcedor vascaíno, é que empresa é essa, a 777 Partners? E o Rodrigo Capello explica agora, nesse Bom Dia Gigante. Essa empresa é 777 Partners. A gente vai se acostumar agora a dobrar a língua com a quantidade de sets. Mas essa empresa foi fundada em 2015, em Miami. É um grupo dos Estados Unidos. E eles são, no linguajar de mercado, eles fazem investimentos em equity. O que significa? Eles pegam empresas que já são consolidadas, já existem, ainda não são exatamente startups, e eles fazem investimentos em empresas. Então, por exemplo, tem uma empresa de streaming, que inclusive transmite competições de futebol sul-americanas para os Estados Unidos, chamada Fanatis. Eles têm uma participação minoritária. Tem uma empresa chamada 1190, que é a responsável hoje por vender os direitos de transmissão do cooperato brasileiro para o exterior. Eles também têm um investimento minoritário nesse negócio. No caso do Gênero, na Itália, eles são os donos do clube. Eles têm controle e participação majoritária. Quase tudo ali é da 777. No Sevilha, eles têm uma participação minoritária. A imprensa espanhola tem ali uma variação entre 5% e 12%. Eu vou procurar as documentações para a gente ter esse percentual certinho. Mas você percebe, eles têm vários investimentos. E isso, eu só estou citando aqui, aqueles que têm relação com futebol, com esporte, que é para a gente se ambientar. Eles também fazem investimentos na área de finanças, na área de seguros, na área de aviação. Então, eles são um grupo que investe em empresas de todo tipo de negócio e que, logicamente, como é que eles se comportam? Eles investem quando o negócio está subvalorizado, o que é o caso do Vasco. Melhoram a administração, fazem investimentos, aquele ativo se valoriza e, dali, a algum tempo, eles vão vender. É assim que funciona esse tipo de empresa que faz esse tipo de investimento. Aí o torcedor vai perguntar, mas vai revender quando? Daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos? Não sei. Não dá para saber. Eu espero ouvir. A gente vai ouvir o pessoal da 777 também para poder explicar o que eles querem com o Vasco especificamente, como é que esse negócio vai se compor. Mas, basicamente, esse é o grupo que está se dispondo a comprar o Vasco. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Bar Square, 3.555, lojas 120 e 121, Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relogioeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E como prometido, para fechar esse Bom Dia Gigante, chega a ele, Flávio Dias, para explicar como foi essa parceria e quem intermediou o contato entre o Vasco e 777 Partners. Confira! O mesmo meio que trouxe John Texter para o Botafogo foi através de uma empresa aqui no Brasil que tem representatividade também nos Estados Unidos, que é de um vascaíno, levou a ideia de fazer o mesmo do Vasco a 777 Partners, que é gestora do Gênova, entrou em final de novembro no Gênova da Itália, clube da cidade de Gênova, onde tem o Sampdoria também, através de um médico que é muito ligado ao Gênova, foi médico do Gênova durante muito tempo e é amigo dos donos da 777 Partners, John Wander e Juan Arciniegas, são os dois donos da empresa norte-americana, que não é uma empresa de investimento, é uma holding. Eles têm investimentos em várias áreas, eles estão gerindo um fundo de mais de nove bilhões de dólares, então eles mexem com muito dinheiro e eles fazem essa aplicação. Está aí na nota, investimentos em mídia, investimentos em transmissão, investimentos em serviços, eles fazem muitos serviços de saúde também nos Estados Unidos. E essa empresa queria entrar na América Latina, eles pegaram o Gênova em final de novembro e tem 15, entre 12 e 15% do Sevilha da Espanha, são minoritários. Tentaram até, porque o Sevilha estava numa situação complicada, até tiraram o presidente do Sevilha, não conseguiram através dos acionistas, porque eram minoria nessa relação. E aí, o que aconteceu? A 777 Partners quer entrar na América Latina. E por conta dessa relação do Vasco, de pessoas que estão no negócio sendo vascaínas, e principalmente pela força do Vasco, porque tem muita gente que acha que não, mas todas as ações do Vasco, sociais, tudo isso chama muito a atenção. O engajamento é muito grande. Aquela ação que aconteceu ontem, em São Januário, em relação lá com a família do refugiado que acabou morrendo, sendo assassinado aqui, ele, isso chama muito a atenção. E a 777 Partners tem essa preocupação. Eles querem um clube assim, eles querem um investimento dessa monta. Querem, inclusive, porque isso também não foi noticiado, até aplicar dinheiro no colégio do Vasco. Eles querem ajudar o Vasco, querem ajudar o clube com uma ação social. e estão dispostos a fazer um investimento milionário. Mas pintou o Grupo City também. A gente trouxe essa informação aqui. Só que o Grupo City e a informação que eu tive hoje não conseguiu equiparar propostas. Tanto é que está indo para o Bahia. Provavelmente o Bahia será o Bahia City também. Mas não conseguiu chegar àquilo que foi proposto. O presidente Jorge Salgado, depois de um estudo minucioso da KPMG, levou a proposta, formalizou a proposta, levou aquilo que o Vasco hoje tem como ativos para essa empresa e fechou 700 milhões de investimentos que serão feitos se passar, é claro, no Conselho em três anos. Esse ano faz um aporte agora de 70 milhões que está sendo aprovado para a semana que vem já cair na conta. Em sendo aprovado pelo Conselho no segundo semestre, mais 120 milhões, seriam 190 milhões esse ano. Em 2023, o maior aporte em 2024 fecharia os 700 milhões. A parte disso, o pagamento das dívidas, claro, que não é 700 milhões para pagar a dívida, até porque a SAF vai gerar dinheiro para pagar essa dívida. E parte dessa dívida está escalonada dentro do regime centralizador que a lei faculta nesse acordo com o futuro investidor. Qualquer verba, 20% vai para o RCE. E é uma discussão que está se tendo, mas já está praticamente acertada. Vai ser feito um aporte de 350 milhões para a reforma finalmente de São Januário. O Vasco vai fazer sim a sessão através de aluguel, mas os investidores queriam investir para fazer um São Januário novo, claro, e vão também brigar pela concessão do Maracanã. Os caras não estão brincando. Vieram aqui realmente para investir. E olha, muito importante para tudo que você está fazendo porque o Flávio vai explicar também sobre uma importante situação emblemática dos motivos que fizeram essa empresa americana buscar a compra da SAF Vasco. Confere aí. E um outro detalhe muito importante, questão de competitividade. Foi o que eu falei para o Zé Ricardo e ele já confirmou inclusive que amanhã tem uma reunião. Há uma exigência. O futebol do Vasco tem que ser competitivo. Precisa ser competitivo. Investimento. E o balizamento são os três clubes que mais investem no futebol brasileiro. Cerca de 56% do valor que arrecadam no ano anterior. Flamengo, Atlético e Palmeiras. E o Vasco conseguiu isso. Se não, até mais do que 56%. Então, a bomba é muito grande. A bomba é enorme. E agora, depende do Conselho e depende também da aprovação dos sócios se assim referendar o Conselho. A informação é exatamente essa. e uma outra coisa também. 30% do Vasco mais 10 serão abertos pelas debêntures foot. É como se fosse a moeda para a SAF. Para o torcedor poder comprar e estar apto a participar ali. Seria 70% para 777, 20% para o Vasco e 10% de debêntures foot. É isso, torcedor. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje com muitas informações para te deixar muito bem atualizado nessa manhã de terça-feira. Lembrando que hoje tem boletim a ver com a Jéssica Dias à tarde e à noite chega o Flávio Dias com muitas informações do nosso Avenues. Obrigado pela sua audiência aqui no canal. Grande abraço para vocês. Faz o seguinte, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante. Grande abraço, ótima terça-feira. A gente volta amanhã aqui no Bom Dia Gigante 10 horas da manhã no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, galera. Valeu, fuu! Fui! Atenção! Atenção! Atenção!